Eu fico imaginando como era a vida antes das câmeras. Vários momentos inacreditáveis devem ter se perdido no esquecimento. Porém, hoje em dia, esses dispositivos estão em tudo que é canto, gravando situações tão incríveis que se fôssemos contar, todo mundo iria achar que é mentira. Conheça hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar queria pedir pra você deixar sua curtida. É sério, mano, ajuda demais a divulgar o conteúdo. Já tá tudo certo? Então, bora pro vídeo. Podemos afirmar tranquilamente que hoje em dia, grande parte da população depende dos serviços de delivery. Até porque nem sempre conseguimos ir até uma lanchonete comer algo que temos vontade. Porém, como todas as áreas de trabalho, sempre tem um malandro tentando se dar bem. Acha que estou brincando? Olha esse vídeo aqui que, se não fosse filmado, você não iria acreditar. Na cena é possível ver um entregador a pé e com um pacote nas mãos, que logo depois é deixado na porta de um cliente. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Até agora, nada demais aconteceu. Mas o bizarro vem agora. Após alguns poucos minutos, um homem com touca laranja no rosto aparece correndo e achando não ser visto por ninguém, pega o pacote com rango e sai bem rápido de lá. Mas você também não acha que já viu esse bandido aí em algum lugar? Não precisa ser um Xerox Home para perceber que ele é, na verdade, o mesmo entregador de antes. Que loucura! Que coisa absurda! Tudo que o cara de pau fez foi tirar o colete e colocar uma máscara laranja no rosto. Não sei o que passava na cabeça dele, mas esse lanche deve ser muito gostoso para o entregador fazer tudo isso, né? Mas, vê se você concorda comigo. Não seria bem mais fácil o cara simplesmente não entregar e ficar com a comida toda? Vai ver, ele criou esse método para não ser penalizado pelo aplicativo com o qual trabalha. Imagine você está dormindo às 3 da manhã em seu quarto e, de repente, escuta um barulho estranho vindo de perto da sua janela. Você acorda, espera um pouco e percebe que o som é semelhante ao choro de um bebê. Só que não tem criança no seu quarto e nem na casa dos vizinhos mais próximos. Bizarro, não é? Até parece uma cena de um filme de terror. Mas e se eu te disser que não tem nada de roteirizado nisso? Tal coisa sinistra realmente aconteceu com uma pessoa que disse atormentada à noite por um bebê fantasma. Não acredita? Acha que esse tipo de coisa é tudo balela? Então, ainda bem que foi filmado. No vídeo caseiro é possível ver que da janela da casa um som estranho é ouvido. Preste atenção. É ou não é completamente assustador? O mais estranho é que o homem disse por meio das redes sociais que sua vizinha perdeu o filho pequeno há poucas semanas e que provavelmente esse é o espírito da criança que voltou para pedir socorro. Eu não sei você, mas se eu fosse esse cara, me mudava imediatamente dessa casa. Você deve se lembrar da cena do pica-pau que mostra o gato a jato, não é? Esse desenho marcou a infância de muitos de nós. Só que vamos sair das telhinhas, vir para a vida real e conhecer o mais novo membro dessa família, o burro a jato. E esse é ainda mais rápido que o gato que mostrei antes, hein? Pode acreditar nisso, mano. Ele é tipo um Pokémon que evoluiu. Em um dos vídeos mais aleatórios que existem, uma pessoa que passava de carro pela rua viu um burro numa rapidez supersônica, ultrapassando em alta velocidade todos os radares. As imagens foram registradas no Paquistão e é possível notar que os homens, em cima da carroça, estão acostumados com a velocidade do jegue. Rapaz, podemos dizer que ele é tão rápido quanto aqueles Unos com uma escada em cima. Não tem como saber a velocidade exata, mas é provável que o burro esteja correndo a uns 60 km por hora, o que é possível graças à estabilidade da carroça. Se me dissessem que viram um asno que corre tão rápido quanto um carro, eu demoraria para acreditar. Ainda bem que existe um vídeo para provar tudo. Rapaz, eu tô precisando de um desses, ó. Afinal de contas, capinha é de graça. Bem diferente da gasolina. Olha só, antes de começar, já vou avisando que se você tiver aracnofobia, é melhor pular para o próximo tópico. Esse aqui não foi feito para você. Vou te dar um tempinho. Já? Tudo certo? Agora que todos que têm medo desses seres de oito patas saíram, imagine uma aranha gigante, cheia de grandes pernas, prontas para capturar sua próxima vítima. Só que ao lado dessa aranha, pense em um sapinho minúsculo, indefeso e muito sensível. Pode ser difícil de acreditar, mas esses dois animais são amigos. Mais do que isso, eles são quase da mesma família. Estou falando isso porque durante um período, aranhas enormes como a tarântula, por exemplo, pode domesticar sapinhos e criar eles como se fossem seus animais de estimação. É sério, mano. O que rola é uma espécie de parceria entre esses dois animais. Por ser um bichinho frágil, tendo uma série de predadores, os sapos usam as enormes aranhas como suas guarda-costas. Em troca disso, a aranha deixa seus ovos aos cuidados do sapo, como se ele fosse babá das aranhazinhas que irão nascer, os protegendo de larvas e vespas que podem querer jantar um delicioso omelete. Mas e se a aranha esquecer do acordo e quiser devorar o sapo em algum momento? O sapítio, que não é bobo nem nada, usa as toxinas na sua pele para espantar a traidora e refrescar a sua memória. Você vai olhar para esse vídeo e dizer que é montagem, ou que estou apenas pegando cenas do filme Anaconda, mas a gravação é real. Confia! Alguma vez eu já menti para você? A filmagem foi feita na Índia e mostra uma cobra com nada menos que 10 metros de comprimento, sendo levantada por uma escavadeira. Até porque ninguém seria louco o suficiente de chegar muito perto desse bicho, né? No fim, a píton reticulada não saiu ferida e foi levada para outra região florestal, bem afastada dos seres humanos. Lembra-se do tópico de antes sobre o choro de bebê na madrugada? E se eu piorar ainda mais a situação e deixar a parada mais radicore, meu irmão? Uma moça alugou uma casa para poder viver tranquila com seu namorado, o que ela não sabia que seria a pior decisão que já tomou na sua vida. Nesse vídeo sinistro, vemos um casal se preparando para dormir, até aí tudo legal. O problema é o que vem depois. Enquanto ambos estavam conversando na cama, o cobertor é puxado por alguém ou por algo. O casal, é claro, entra em desespero e o homem vai até o banheiro conferir se alguma pessoa havia entrado em sua casa. Não vendo nada, ele de repente cai no chão como se estivesse sendo atacado. Depois é a vez da sua namorada. Como se isso não bastasse, as coisas nessa residência encapetada continuam se mexendo, como se um hóspede assustador e inconveniente quisesse expulsá-los de lá. Até hoje, ninguém encontrou uma explicação para essas imagens e nem mesmo o casal envolvido quis se pronunciar sobre o que aconteceu naquela noite. Todo mundo gosta de um carro tinindo, né? Só de imaginar já consigo sentir o cheiro de limpeza que fica no interior. Essa mulher aí resolveu inovar e criou seu próprio método para dar uma guaribada no automóvel. Isso é o que eu chamo de lavagem premium. O grande problema dessa técnica é que o veículo nunca mais será o mesmo. Talvez nem volte a funcionar novamente, né? Mas isso não interessa, tá? O importante é que vai estar bem lavado. Que diabo é isso? Eu sinto muito, mas se ela resolver abrir um lava-jato para sobreviver, vai passar e fome. Antes de eu falar qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo e comprove por si mesmo a melhor lanterna do mundo. O rapaz com esse apetrecho disse Haja luz. E foi isso aí o que aconteceu. Ele quase iluminou um pedaço inteiro da floresta com a sua lanterna impressionante. Quando esse vídeo estourou na internet, muitos diziam se tratar de algo fake, mas as filmagens mostram o contrário. Esse aparelho possui uma potência de mil lumens, que é a base de medida para a luminosidade. Com sua incrível capacidade, ela consegue clarear até mais de 500 metros à sua frente. Além disso, é tão braba que pode até mesmo queimar papéis quando são colocados em contato direto. Quem gosta de se aventurar à noite é um invento perfeito. Uhul! No sul da China, uma cena comovente aconteceu anos atrás. Uma senhora bem idosa mesmo, daquelas fofas que andam com uma bengala e tudo, precisava atravessar essa enorme avenida para lá de movimentada. O problema é que, quando ela chegou mais perto do fluxo de automóveis, eles não pararam de jeito nenhum. Daí, um motociclista fez uma coisa para servir de exemplo para todo mundo. Ele joga sua motoquinha em frente de um carro imponente, impedindo sua passagem e também de todos os outros atrás dele. Com esse simples gesto, o bom samaritano ajudou a mulher sem maiores problemas. Meu Deus do céu, mano! Será que ninguém estava vendo ela passando? Para uma senhora dessas, ninguém para, né? Queria ver se fosse uma jovem bonitona, certeza que os veículos iam deixar passar na hora. E vou resumir com duas palavras. Para, vem! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho